Jandira, Jaime! Ah, o Gilberto apareceu! Oi, Tadeu! Onde vocês estavam? Fala, vocês dois! Vocês não quiserem ir na cachoeira? É? Parabéns! Não, sem brigar! E o Jaime? Está aqui na minha cabeça! Jandira! E aí, Dolores? Por que vocês dois estão brigando? Me explica! Nossa, vocês estão com cheiro bom! Vocês estavam no eucalipto? Que cheiro de arara gostoso no eucalipto! Vocês mastigaram muito o eucalipto, foi? É? Então vamos lá para a sombra? Vocês querem água? Ó, queria falar não, mas vocês perderam um super passeio na cachoeira! Né, Dolores? Estava muito legal, não estava? Se vocês não foram, vocês perderam!